Olá, como estão vocês hoje? Vocês me lembram? Sim, eu lembro de vocês. Eu realmente te esqueço. Aos que não tiveram condições, por algum motivo, por não ter entendido, é o momento agora de a gente verificar cada uma das questões. Lembrando que muitas dessas questões aí, vocês precisariam de um dicionário. Então vamos começar com o caderno de atividade, volume 1, unidade 2, na página 14. Então na página 14, vocês lembram que a gente estava falando sobre senses, senses, os sentidos, paladar, tato, visão. Então a gente está voltando com esse assunto para fazer a correção dessas questões especificamente. Então na primeira questão, no caso na questão 10 da página 14, eu peço que vocês identifiquem aí the five senses, os cinco sentidos. E aí vocês têm todos eles aí embaralhados e vocês teriam que adivinhar, organizar essas palavras para poder encontrar cada um deles. Então a gente tem o hearing, que é a nossa audição, o smell, que é o nosso olfato, o sight, que é a nossa visão, o touch, porque a gente fala, ah, meu celular é touch, meu iPad é touch, é de toque, é o tato. E a gente tem o taste, que é o nosso paladar, que é o nosso sabor, o que a gente aproveita e fala, nossa, que delícia, nossa, que azedo, tudo é pelo taste, que é o nosso tato. Então estão aí os cinco sentidos, hearing, smell, sight, touch and taste. Ok? Vamos lá. Na questão 11, vocês têm aí o que vocês podem fazer com o corpo de vocês, né? Com o corpo de vocês. Então a gente tem, vocês têm aí um quadro, né? Onde eu tenho as palavras, smell, think, eat, listen, sneeze, hug, talk, see, feel, hear, breathe, kick, walk, kiss, jump, imagine, watch and step. Ai, professora, metade já tinha que fazer porque eu não sabia o que significava. Poderia ter buscado num dicionário, hein, gente? Dicionário físico, um dicionário virtual, o que mais tem hoje são dicionários nas nossas plataformas digitais aí, tá bom? Então, nessa questão, eu concordo que a gente precisaria ter um conhecimento maior nesses vocabulários, mas não seria difícil, não. Então, a gente tem aí oito situações. Letra A, nose, nose. Letra B, mouth. Letra C, arms. Letra D, feet, nossos pés. Letra E, skin, nossa pele. Letra F, ear, nossa orelha, ouvido. Letra G, brain, nosso cérebro. Cérebro. Em Letra H, eyes. Os nossos olhos. Então, vocês teriam que buscar cada uma dessas palavras que estão nesse box e colocar, relacionar a eles. Então, a gente tem o nose, smell, sneeze and breath. Letra B, mouth. It, talk and kiss. Arms, hug and hold. O hug hoje em dia tá proibido, né? Ninguém pode abraçar mais ninguém, infelizmente. Letra D, feet, kick, walk, step and jump. E, skin, a pele serve pra gente sentir, né? Feel. Letra F, ear, listen and hear. G, brain. Pra que que serve o nosso cérebro, meninos? Think, imagine. And the last one, eyes, see and watch. Então, todos eles aí estão delimitados numa dessas palavrinhas aí que é importante que vocês aprendam, tá bom? É vocabulário pra vocês. Na sequência, a gente tem dores no corpo. Então, a gente tem as figuras de algumas doenças, né? E a gente tem no quadrinho os nomes dessas doenças. Então, a gente tem aí earache, backache, blocked nose, sore throat, cold, fever, headache, stomachache, caught and toothache. Eu só quero lembrar vocês de uma dica que eu trabalhei com vocês na sala de aula. Vocês lembram que a gente tem a palavrinha ache, que é de dor, né? E que, se eu colocar a parte do meu corpo, que eu estou sentindo dor, eu já vou trabalhar o nome da doença em inglês. Então, como é que é costas? É back. Então, back, costas, mas ache, isso aqui virou... Backache, dor nas costas. Então, lembrem que a palavrinha ache é a ideia da dor, né? Onde eu estou sentindo dor. E aí eu tenho aí várias, várias palavrinhas que fazem essa amarração do, partes do corpo com a palavra ache. Então, na primeira, o menino tá lá, se contorcendo com dor no estômago. Estômac? Estômacache. Aí a gente tem, na sequência, o cold, o garotinho quase espirrando, né? Então, ele está... O cold aí é a ideia do resfriado. Na sequência, eu tenho a dor de dente. Como é que é dente? Tooth. E o ache, que eu acabei de falar, faz a combinação da doença, né? Então, eu vou ter aí o toothache. Na sequência, backache, afastar um pouquinho, please. Thank you. Cough é a nossa tosse. Pode subir um pouquinho. Thank you. Head. A ideia da head é a cabeça. Headache, dor de cabeça. Professora, eu tenho um problema de nariz entupido. Blocked nose. Fever. Eu estou com febre, né? A ideia da febre. Olha o termômetro na boca do garotinho. Sore throat. O throat é garganta. A palavrinha sore é de inflamação. Então, se eu coloco sore eyes, por exemplo, inflamações nos olhos. Lembre que o ache é dor e o sore é de inflamação. Então, no caso do garotinho ali, da penúltima figura, ele está com sore throat, está com a garganta inflamada. E na sequência, eu tenho a garotinha fazendo pressão no ouvido com a ideia do earache, que é a dor de ouvido. Então, só lembrando. Ache é a ideia da dor. Juntando parte do corpo, vocês vão ter aí a dor naquela parte. E o sore é a ideia da inflamação, tá bom? Sore throat, sore eyes, backache, headache, e assim vai. Tudo bem? Vamos lá. Na sequência, a gente tem aí um artigo. Esse artigo, ele fala das doenças comuns. Eu não vou fazer a leitura. Essa é uma leitura mais detalhada. Vocês teriam que fazer essa leitura para poder fazer a interpretação de texto aí. Mas, de qualquer forma, ele está se referindo a quê? Às doenças mais comuns de hoje em dia. Hoje, lógico, que nessa época não existia ainda o nosso COVID-19. Mas os nossos problemas respiratórios, como está se falando no segundo tópico, é uma das doenças mais comuns. Todas as gripes aí, todas as síndromes respiratórias, elas são as mais comuns que tem. Então, vocês teriam que fazer essa leitura para depois, na sequência, fazer a interpretação de texto que a gente tem aí três questões. Vamos lá. Na letra, no número 16, a gente tem a seguinte pergunta. Por que não é nada simples a gente listar as doenças mais comuns? Então, vocês teriam que ter feito essa leitura no texto para poder retirar a resposta correta. Então, eu vou ter lá. Então, ele está dizendo o quê? que não existe nenhuma forma de a gente enumerar isso, que é algo completamente não uniforme, porque depende de cada situação, da condição de cada país, de cada estação do âmbito. Então, é bem complicado a gente listar todas elas. Na questão 17, ele pergunta, Which are the most common disease? Bom, de uma forma geral, a gente tem a indicar aí quais são as doenças mais comuns. E ele fala que a grande maioria, upper respiratory infections, que são as infecções respiratórias. Então, a gente tem aí a pneumonia, a gente tem o resfriado, a gente tem a gripe, e assim por diante. Então, isso inclui health codes through infection and influenza. Foi exatamente o que eu falei. As diabetes, os problemas respiratórios. E na última, ele pede que você diga, Which disease is mentioned to have a vaccine available? Qual dessas doenças aí é mencionado que já tem uma vacina disponível? Pneumonia. A pneumonia hoje é uma doença respiratória, que já tem uma vacina própria para ela. Tudo bem? Então, com essa atividade, a gente finaliza essa correção do caderno de atividade. Agora, a gente vai partir para a nossa trilha. Essa trilha, ela foi montada para revisar vocabulários, principalmente da unidade 1. Tudo bem? Então, vamos lá. Vocês lembram que a gente estava trabalhando com embalagens? Então, a gente está indo no supermercado, e aí a gente precisa entender que para cada alimento, para cada objeto, existe uma embalagem diferenciada. Então, aqui vocês têm que relacionar os containers, o que são os containers? São as embalagens com os seus devidos alimentos. Então, a gente tem flore, milk, jelly, tuna, beans, and toothpaste. Vocês lembram que fica cada uma delas? O que é o flore? O flore é a nossa farinha, farinha de trigo. Milk, I think everybody knows. Jelly, jelly é a nossa geleia. Tuna, alguém lembra o que é tuna? Eu lembro que na sala falaram, meu Deus, não tem nada a ver. Tuna é o nosso atum, ou a nossa sardinha enlatada, né? O nosso atum enlatado. Beans, feijão. E o toothpaste, que é a nossa pasta de dente. Tudo bem? Então, aqui a gente teria que relacionar cada item desse com o seu devido objeto. Tudo bem? Então, a gente tem aí na letra A, flore, relação deles. Letra D ali é o nosso tuna. A gente normalmente compra atum ou tuna nessas latinhas, tipo de sardinha, né? Latinha e atum. Next, please. E aí a gente tem na sequência, letra C, que é o jelly. Não, 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 está bem. Letra B, milk. Letra E, we have beans. Eu acho que precisa parar, não. E aí a gente tem na sequência todas as vasilhas, os contêineres com seus respectivos itens, ok? Next. No, one more. Yes, back one more, two more. Next one, yes. Ok, here we have a review about auxiliar's verbs, ok? Let me see. Do you remember when we talked about do? Lembra quando a gente estava falando sobre do e o don't? O does e o doesn't? Vocês lembram que para cada um desses aqui eu tenho um sujeito específico? Vocês lembram? Quando que eu uso do e o don't? Para quais os pronomes? I, you, we, and they. Não é isso? E o does e o doesn't a gente usa para he, she, it. Lembram disso? E lembram que o do e o does a gente vai trabalhar quando eu quero montar uma pergunta. E o don't e o doesn't para as questões de negra. Lembram disso? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho uma garotinha e aí a gente precisa entender, interpretar essa figura. She doesn't like meat. Está falando de carne aí? Não. She doesn't like fruit. Tem alguma fruta ali? Não. She doesn't like dairy. Vocês lembram o que é o dairy? Que é o queijo, leite, cereais. Tem alguma coisa ali naquela figura? Não. She doesn't like vegetables. Então, ela está dizendo que she doesn't like vegetables. Do you like vegetables? Então, a opção correta aí é a letra D. Porque eu estou me referindo à negação de alguma coisa que ela não gosta, que no caso são os vegetais. Está bom? Aqui vocês teriam que ter ouvido o áudio. Vocês têm aí o listen to the food you hear. Então, eu vou simplesmente trabalhar a resposta com vocês. Eu espero sinceramente que vocês tenham tido lá, ido lá e ter ouvido. Porque é bem bacana a atividade de listening. Então, vocês aí, teoricamente, ouviram falar sobre vegetables, carrots, que são as cenouras, letra A. E o segundo áudio está falando de apples, das maçãs. Então, essas duas respostas estão relacionadas ao listening que vocês deveriam ter ouvido. Bom, aqui a gente tem uma atividade onde eu preciso fazer uma interpretação da conversa dessas duas pessoas. Está bom? Então, a gente tem na pergunta da moça. Can I have some provolone, please? O que é provolone? É um tipo de queijo. Então, ela está solicitando aí uma quantidade de queijo. Can I have some provolone, please? E aí, o rapaz, the seller, diz. I'm sorry. We don't have any provolone. We only have American cheese. Lembrando que cheese é queijo. E aí, ela responde. No, thanks. I don't like American cheese. Então, existe uma conversa de compra e venda. Ela está solicitando um tipo de queijo. Ele não tem, mas ele indica a ela o outro tipo e ela não aceita a indicação dele. E aí, ele pede, a questão pede que você observe a figura, leia e escolha a melhor opção. A melhor opção ali é a letra C. The customer wants provolone cheese. Customer é o cliente. Então, a cliente, a moça, ela quer o queijo provolone. Ponto. Então, dentre todas as opções, a opção C é a correta. Na seguinte parte, no seguinte exercício, a gente tem aí um exercício muito tranquilo que vocês terão que observar a figura e completar com o que você acha que seria a palavra correta ali, né? Então, ele tem as palavras coffee, pasta. Lembrem que pasta não é pasta de dente. Pasta não é pasta que a gente coloca nos nossos papéis. Pasta, neste caso, é macarrão. Tá? Então, é esse, é esse pasta que nós estamos falando aqui. Apples, maçãs e o fish. Então, a gente tem aí a figurinha da garotinha que ela fala, I like fruit. I always eat apples before school. Então, a palavra que vocês teriam que completar ali é apples. Na figura seguinte, eu tenho uma moça com peixe na mão e ela diz, I don't like smelling. Que objeto é esse aí? Fish. Então, eu simplesmente colocaria a palavra fish ali no cantinho. Na próxima eu tenho, I like to eat with cheese. O que a gente come com queijo? O que é aquilo ali? Pasta, né? Pasta é a macarronada, é o macarrão, é a massa, né? Então, a palavra correta na questão C, pasta. Na outra a gente tem, I like to drink in the morning. O que a gente gosta de beber de manhã? I like to drink coffee. What about you? Ok? Na questão seguinte, a gente tem aí uma historinha que eu vou fazer leitura e se tiver algum vocabulário, corram lá para o dicionário, tá bom? Olá, meu nome é Peter, eu sou da U.S., eu sou chef. O Thanksgiving é uma celebração americana no fim de novembro. No meu restaurante, nós cozemos essa comida especial cada ano. As famílias de todo o mundo vêm aqui e eu cojo uma grande turquinha, corn, carrots, potatoes, bread, pumpkin pie and apple pie for Thanksgiving. Então, esse aqui é um cenário tipicamente americano do Thanksgiving, do dia de ação de graças dele. Então, esse rapaz, o Peter, ele está descrevendo o que ele faz para celebrar esse momento tão importante para os americanos. E aí, ele coloca todos os pratos que ele costuma preparar como chefe de cozinha para esse momento. E aí, a gente vai para a interpretação de texto, tá? Das questões. Então, eu tenho aí... Ok. Então, eu tenho aí as opções. Chicken is a symbol of Thanksgiving. Only American families eat on Thanksgiving? No. Thanksgiving is a dish? No. Turkey, corn, carrots and ice cream are desert? Of course not. O que são deserts? São sobremesas. A única sobremesa que a gente tem ali é ice cream. Peter works in a restaurant on Thanksgiving. É isso que ele está dizendo. Ele é um chefe no restaurante. Next one. Bom, aqui, ele tem... Vocês têm no material de vocês quatro ou cinco animais e cada um deles é uma forma de se defender, né? Então, a gente tem aí alguns vocabulários um pouquinho mais específicos que vocês precisariam também ter trabalhado com o dicionário do lado. Eu vou fazer a leitura e aí, na sequência, a gente faz a correção, tá bom? Wild masks. O que é wild masks? Masks é máscara, né? Wild é selvagem. A gente acaba se escondendo, às vezes, você camuflando alguns animais pela sua cor, pela sua forma, né? E, nesse caso, a gente está trabalhando com masks. Então, a gente vai descobrir agora por que que alguns animais parecem usar máscaras. Então, eu tenho no primeiro quadro, This rain comes mask. Alguma palavrinha que a gente vai já trabalhar. It hides. It likes to hide holes in trees. Só uma palavrinha que é muito importante. Hide é esconder. Guardem essa palavrinha para as próximas atividades. Aqui, a gente tem uma outra figura. E diz, This bug has a mask. No one knows why. It may tell hungry animals to stay away. Então, você olhando para esse inseto, a intenção é que a gente vê uma máscara, né? E aí, ele fala que isso pode dizer, quando os animais tiverem conforme, olhar e imaginar que não seja um inseto. Apenas uma folhagem ou uma máscara comum, né? É uma camuflagem. Next one. E aí, eu tenho no próximo, This bird has a mask. It may help it show off. Show off é a ideia de esconder, de não se mostrar. Some birds like how it looks, né? Então, a gente tem aí três animais que, de alguma forma, eles conseguem se esconder dentro do ambiente onde eles estão. Então, nessa primeira questãozinha, lembra que lá da raposinha tinha um espaço em branco? Aquele espaço em branco era para você escolher a opção do verbo. Então, eu tenho help, help it, helps and help it. Ok? Então, a opção correta aí, helps. Por que a professora quer helps e não pode ser o outro? Porque vocês lembram que a gente está trabalhando com a terceira pessoa, e a terceira pessoa, a gente precisa ter uma conjugação diferenciada. Quem é a terceira pessoa? Não é o he? Não é o she? E não é o it? Então, nesse caso aqui, eu preciso levar em consideração o meu verbo na conjugação. Os outros pronomes, o I, o you, o we and they, eu não preciso fazer uma conjugação diferenciada. Então, por exemplo, quando eu conjugo o help, que é o nosso verbo da questão, olha só o que vai acontecer. Eu conjuguei o verbo ajudar. I help, you help, we help, they help. Mas, quando eu me refiro ao he, ao she, ao it, a minha conjugação vai ter uma alteração no S. Isso indica que eu fiz uma conjugação no inglês, que é muito mais fácil do que no português, e aí eu só preciso, neste caso, para vocês, observar o S na terceira pessoa. É isso. Então, por isso que o it helps, it quem? Porque eu estou me referindo a um animal. e o it requer o S no final do verbo. No caso, o help, o verbo ajudar. Se fosse o verbo run. I run, you run, we run e they run. Na terceira pessoa, eu vou trabalhar he, runs, she, runs, he, it, runs. E eu conjuguei o meu verbo. Ok? Next, please. E aqui vocês teriam que escolher as opções. Como eu não tive como fazer aqui, então eu só fiz, eu printei, mas vocês vão entender exatamente o que eu estou falando aí. Where do some animals look like they have? Some animals look like they have mask. É a resposta. Does the bird's mask help it hide? No, it doesn't. Não, né? Ela não ajuda aí, neste caso, a esconder. Where do racons like to hide? Racons like to hide in her masks. Does the bird show off? Os pássaros, eles conseguem se anular? Yes, it does. Então as respostas também estão aí, tá bom? Next one, please. Aqui a gente tem uma historinha rapidinho que eu vou fazer a leitura para vocês. E aí a gente vai dar continuidade na interpretação de texto. I'm Christina, from São Paulo, Brasil. And this is my daily routine. Lembra o que é daily routine, né? É a nossa rotina, aquilo que a gente faz todos os dias. Até março, vocês estavam vindo para a escola, né? E aí, na metade de março, mudou a rotina de vocês. Mas naquele momento, a gente acordava cedo, tomava café, vinha para a escola, estudava, voltava para casa. Hoje vocês estão em casa. Então a rotina mudou temporariamente. Então isso é my daily routine. I get up at 7 o'clock, I do my homework in the morning. Then I have lunch at 12 o'clock and I go to school. I don't go to school by car, I walk to school. My friends and I usually play basketball in the evening. I have dinner with my family at 8. I do my homework and go to bed at 9.30. On Saturdays, I always go to the park with my friends. I don't do homework on Sundays. Então essa aqui é a rotina da Cristina. Como é que está a rotina de vocês? How is your routine now? E aí a resposta é, qual é a melhor opção aí de acordo com a rotina da Cristina? Ela é para B. It's what Cristina does daily. É o quê? É sobre o que a Cristina faz diariamente. E ela descreveu exatamente o que ela faz. Dentre essa questão da Cristina, a gente teria aí marcar true or false. Read to the test and choose T for true or F for false. Cristina studies in the morning and the evening and the afternoon. True. They go to school daily. Yes? All day. She usually goes to the park and plays with her friends. Não, não é sempre que ela vai. Ela só vai ao parque nos sábados, não é todo dia, não é qualquer momento. Cristina doesn't go to school by car. She rides her bike. E aí a Cristina vai para a escola de carro? Ela não vai de carro. Ela não vai de carro, né? Ela vai on foot, walking. So, it's false. She's Brazilian. Yes. She's from São Vicente. True. Actually, ela diz que ela é de São Paulo. São Vicente é uma área litorânea de São Paulo. Então, it's okay. She plays with her friends in the evening. No finalzinho da tarde. It's true. Ela vai brincar com os amigos dela. Ok? Ainda sobre a parte da interpretação de gramática aqui, a gente tem quatro opções de frase que vocês precisariam prestar atenção para dizer qual delas é a correta. Então, vamos só verificar cada uma delas e perceber onde que está o erro para a gente acertar na questão correta. Então, a gente já sabe ali que a letra A é a correta. Por quê? Porque eu estou trabalhando com He studies history in English in the morning. Já sei que na minha terceira pessoa eu preciso fazer aquela conjugação que vocês têm tudo discriminado no material de vocês. Tá bom? Por que que não poderia ser a letra B? Porque Daniel... Quem é o Daniel? Não é o He? Quem é o meu auxiliar para o He? Não é Das? Na minha pergunta. E lá diz Du. Então, está errado. Na letra C. Por que que não poderia ser... Alice have breakfast at 6.30? Porque Alice é she, não é ela, não é a terceira pessoa? A minha conjugação é has. Eu preciso ter uma conjugação diferenciada no meu verbo. E na letra D, ele tem They doesn't do. A gente viu que o They, na minha negativa, ela é utilizada o Don't. O Doesn't é para He, para She e para It. Ok? Nice. Next one. Bom, aqui a gente tem... Look at the chart, read the task and fill in the blanks, né? Ok. Então, a gente tem aí que completar com os verbos que aparecem ali. Start, be. Lembrando que o be... Eu tenho três conjugações. O am, o is. Lembram disso? E aí, o do, o play e o go. This is Kevin Carter. He's from Canada. Kevin is 10 years old. His classes start at 8 o'clock. After school, Kevin plays computer games with his best friend, Jake. In the evening, he does his homework. He goes to bed at 9.30. Então, vocês têm aí a conjugação perfeita da terceira pessoa de todas elas. Ok? And now, we can finish this part, ok? I appreciate your company. And I really hope you like it. Obrigada, meninos e meninas. Eu realmente apreciei a companhia de vocês. Espero que vocês tenham feito as atividades. Tenham feito a correção bacaninha aí, para quando chegar na prova, vocês simplesmente gabaritarem. Tá bom? Thank you very much. See you next time. Bye. 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 Bye.